E aí, pessoas e pessoinhas, tudo bom? Aqui é a Julgamer e hoje eu tô no Tower of Hell e eu tô no noob porque eu sou pró demais. Então, eu vou ensinar vocês a serem prós, como eu, né? Porque eu sou a mais pró, né? Então, pró que eu não passo a escada. Mas é isso, vamos lá? Olha, eu passei isso aqui igual flash, ninguém viu passando, eu vou voltar. Finge que não tá com escudo. É, ó, as pessoas tão pulando e caindo, né? Tadinhas. Depois eu vou ensinar elas também, né? Por quê? Porque eu sou muito perfeitinha, só que não. Mas, vamos lá. Ok, eu tô só observando as pessoas. Tá? Não tá com escudo, né? Eu vou ensinar vocês a passarem sem escudo. Por quê? Porque tá sem escudo. Então, vamos lá. Depois eu vou pro pró. Por quê? Porque eu sou pró demais, né? E é isso. Então, é isso. Tá. Eu não gosto dessa fase. Por quê que eu não gosto dessa fase? Por quê? Porque eu não tenho paciência de esperar aquela coisa lá que eu não lembro o nome chegar até aqui. Não tenho paciência pra esperar. Vem aqui, amiguinho. Por enquanto eu vou tentar lembrar o nome. É... Não, eu ia falar... Não. É plataforma. É, agora é plataforma. É tipo isso. Tá. Chegou, agora vai ir até o outro lado do mundo pra eu ir lá. Olha a Nátaly, que linda aqui. Pera. Vocês vão passar assim. Como se não tivesse com escudo. Quando tiver com escudo... Não sei, você passa só normal. Mas, tipo... Não tá com escudo agora, então. Vamos passar que nem eu mesma. Uma pró zona. Que não cai nem morre. Por quê? Porque eu sou pró, né? Pera. Quase que eu caio aqui. Por quê? Porque... É. Eu ia falar porque eu sou pró de novo. Eu vou parar de falar que eu sou pró. Mas eu sou pró. Mas eu vou parar de falar que eu sou pró. Por quê? Porque senão... Não sei. Mas eu vou parar. Ai. Eu caí. É, todo pró cai, né? É, porque... Beleza. Vamos lá, de novo. É fase repetida aqui. Nossa. Só tem fase repetida nesse jogo. Eu vou chorar. Aqui. Ok. Eu tô passando pelas partes mais difíceis. Eu não vou falar por quê. Senão vai ficar muito coisado. Ai, meu Deus. Eu vou ter que esperar de novo? Olha só. Eu me taquei. Porque vai dar tempo de eu chegar lá, né? Que enrola demais esse coisinho. Eu me taquei até... Porque eu gosto de passar. Eu não gosto de ficar parada em lugares assim, sabe? Então é isso. Ok. E ela tá indo. Eu vou comprar bola. Não, não vou. Porque... Não. Ok. Eu vi o Jankoff. Mas não parece o Jankoff. Ok. Achei. Olha, Ana... 5A. Que chique. Gostei de seu Nick, moça. Fernanda. Olha a Fê. Que chique. Gostei da skin. Tá. Por enquanto eu tô me comunicando com pessoas que não tão me ouvindo. A Maria Luisa Kawaii tá aqui. Porque ela é top. Ela é pra também, gente. Porque ela tá aqui comigo. Olha que prazona. Bora jogar. Ah, não. Tô quieta. Nossa, muita prazice aqui, gente. Olha só. Já acabei essa fase. Nossa. Que prazona eu. E sem escudo. Se tivesse com escudo, eu teria passado em muito menos tempo. Eu me joguei de novo. Porque eu amo essa fase. Eu amo demais essa fase. Mas... Eu amo. Ok. Eu já tô rouca. Olha só. De tanto falar que eu sou pro. Mas é a verdade. Eu vou lá no pro. Porque ela é o meu lugar. Só vamos. Eu cheguei aqui. O meu nível só coisando aqui. Eu não vou falar porquê. Ok. Agora eu tô no meu lugar de verdade. Agora eu tô no meu lugar. Porque assim... Eu morri não. Eu não morri. Eu me taquei no laser. Porque eu passei essa parte errada. Olha só. Pronto. Assim que passa. Tá. Aí... Eu tenho que fingir que eu não sei passar, né? Porque senão vai ficar muito enjoada esse vídeo. E é isso. Eu tenho que fingir que eu sou nu. Mas... Não pode passar de primeira, né? É triste. Vamos lá. Eu já cheguei na terceira fase. Olha que chique. A prazona. Eu não morri. Tá. E se eu comprar uma mola? Nem dá pra comprar mola, né? É. Não dá pra comprar nenhuma mola. Eu sou rica demais, gente. Que isso? A mais rica. Ok. Eu quero ver uma coisa. O Fox tá aqui. Nátaly de novo. Que chique. Ela me ama também. Eu não. Eu tô quieta. A Nátaly é top demais. Ela sempre tá comigo. Olha que chique. Tá. Eu sou um dinossauro, gente. Não sei se vocês perceberam. Ah, não. Olha aqui o dinossauro. Que lindo. É. Eu vou tirar essa mola. Calma. Calma. Não mudou nada. Calma. Ai. Ok. Não. Com a mola eu pareço mais pró. Não. Eu sou pró de qualquer jeito. Mas... Calma. Ah, tá com diálogo. Ok. O jogo não gosta de mim. É a mola que dá sorte. Eu vou usar a laranja. Porque a laranja combina com o verde. Ok. Vamos lá. Eu amo demais essa fase. Essa fase também me ama, né? Porque eu não paro de chegar nela. Oi. Eu tô confusa. Mas vamos. Eu tenho um minuto pra passar doze fases. Mas eu vou conseguir porque eu sou pró. Eu tô calada, gente. Eu tô calada. Eu parei de falar que eu sou pró. Mas eu não posso falar que eu sou noob. É... É a vida. Tá. Gostei do seu chapéu, moço. É chique. Ai. Eu não sei se eu tenho esse. Nossa. Eu bato a cara na parede. É triste. Tá. Eu tenho segundos. Eu vou passar em segundos. Quer ver? É. Eu vou ficar quieta. Porque... Aham. Só é mesmo. Vamos cortar esse caminho. Muito chique, né? É. Pelo menos eu consegui cortar um caminho top. Eu ia ganhar mais dinheiro. Nossa. Chorei. Que fase chique. Eu amo essa fase. Ela é muito top. Gosto muito. Aham. Amo. Muito. Nunca vi essa fase. Ah, já passei sim. Não. Eu nunca vi. Nunca vi essa fase na minha vida. Deve ser que, né? Não sei. Porque eu não sou mais viciada em tower, né? Tá. Então, eu morri naquela fase porque eu nunca vi aquela fase na minha vida. Então, eu tenho que primeiro ver essa fase. Aprender essa fase e depois passar essa fase. Mentira. Eu sou tão pró. que eu passo sem ver essa fase. Quer ver? Que eu tô de olho fechado. Não. Tô não. Vai. Eu não tenho paciência pra esperar esse coisa aqui. Vai. Só vai. Tadinha. Tadinha de mim. Ok. E se eu comprar uma mola de speed? Eu morri porque eu tava olhando aqui a loja, né? Uhum. Calma. Eu morri de novo. Eu tava olhando o cabelo da menina, gente. É muito lindo. Gostei. Uhum. Loirinha ela. Lara. Não. Lara, Larinha, Loirinha. Aqui. Desculpa. Aqui. Tá. Olá, novamente. Quanto tempo, não há mesmo? Não senti saudades. Eu tô falando o que eu faço, tá, gente? Calma. Eu vou tentar de novo. Cortar esse caminho. Nossa, eu já não consegui. Ok. Eu vou tentar de novo. Porque eu sou brasileira. Vocês acharam que eu ia falar porque eu sou prã, né? Não. Mudei de ideia. Ok. Ai. Nossa, essa fase é infinita? Que isso? Essa fase é chique. Nunca vi ela. Ah, não. Eu já vi ela muitas vezes. Até demais. Ok. Vem aqui. Vem aqui. Migar. Pronto. Pula aqui agora e... Pô. Oxe. A outra fase que desaparece... Não gostei. Calma. Pra onde eu tenho que ir agora? Eu tô confusa. Eu sempre fico confusa nessa fase. Por que será, né? Ai. Por que que bate a cabeça? Ah, Fih. Tá. Eu tava quase acabando. Eu tava, tipo, quase na metade. Mas... Uhum. Pera. Vamos lá. Porque sim. Moça, você é caralhante. Oxe. Eu sou um pouquinho aleatória. Ou não. Não. Só sou... Eu. Eu vou tentar cortar de novo o caminho. Por que sim? Ela conseguiu. Que chique. Pra zona. Pera. Agora essa fase vermelha. Vermelha é bonito, né, gente? Eu gosto de vermelho. Vermelho é chique. Calma. Ai. Olha só. Vocês já estão começando a aprender. Então, eu caí aqui pra vocês aprenderem um pouquinho mais sobre essa fase azul maravilhosa aqui. Aham. Tá. Pronto. Olha. Já passamos. Olha que chique. É muito fácil essa fase, gente. Todo mundo passa. É. Agora essa aqui. Eu nunca passei ela no meu... Não. Oxe. Eu nunca vi ela. É. Eu nunca joguei ela. Só no vídeo. É. Agora essa aqui. Vamos aprender a cortação de caminho. Eu caí aqui porque vocês não viram. É. Tem que prestar bastante atenção. Olha aqui. Pula. Anda. Pula. Anda. Vira. Oi. Tá. Agora é só fazer igual. Aham. É. Eu gosto de roxo. Mas eu não gosto. É. Não gosto muito. Tá. Ok. Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa muito like. Ativa o sininho das notificações. E comenta os jogos e desafios pra gente jogar. Eu espero que vocês tenham aprendido a como ser pró. Então, esse foi o vídeo. Fui. E comenta os jogos e desafios pra gente jogar.